Fala Tricolada, como é que vocês estão? Estão tranquilos? Mais ou menos, né? É, tivemos aí Fortaleza, Fluminense Fortaleza, Fluminense Zero, Fortaleza 2, presença de público, mais de 3 mil tricolores, eu achei até que foram muitos que compareceram ao jogo e eu gostaria de falar sobre o choque de realidade, a realidade nua e crua do futebol do Fluminense, porque agora, amigos, o cenário é completamente diferente, né? É aquele jogo sem torcida, o protesto do torcedor apenas direcionado nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram, no YouTube, né, os formadores de opinião, vamos assim dizer, se queixando do Mário, do time, isso aí ficou para trás a partir desse jogo de quarta-feira contra o Fortaleza, agora o cenário é completamente diferente, agora a realidade está ali, na hora do jogo, aquele jogador que não tem estrutura para vaia, para crítica, para pressão do torcedor, exemplo, Oswaldo de Oliveira, treinador experiente, passagem pelo Corinthians, vários clubes, campeão, campeão brasileiro, se estressou no Maracanã, virou parque bancada, mostrou o dedo para o torcedor, discutiu com o Ganss na beirada do campo, perdeu o emprego, e essa hora que tem o torcedor na arquibancada, como aconteceu esse jogo contra o Fortaleza, em que o Fluminense foi derrotado, em que jogadores com 10 minutos de jogo já estavam sendo vaiados, o presidente do clube, Mário Bittencourt, foi xingado, o Força Flux xingou o Mário, torcedores acompanharam no xingamento, essa é a verdade, essa aí é a realidade, nu e crua, estampada na cara do dirigente do Angione, até o Urã, rapaziada, até o Urã foi xingado, não sei nem se ele estava no jogo, mas ele tem assistido o jogo, sei lá, não é do interesse dele, o interesse dele é os zeros na conta dos milhões pagos pela contratação do Caíco Paulista, agora, rapaziada, na realidade é o seguinte, não tem como se esconder mais, está ali, encarou a torcedora do Fluminense na quarta, vai encarar a torcedora do Fluminense nesse final de semana contra o Atlético Goianiense, se jogar bem vai ter aplauso, vai ter canto de apoio, se jogar mal vai ter vaia, os garotos da base vão ter que se mostrar fortes e amadurecidos para aguentar a pressão, jogadores que nunca jogaram com a camisa do Fluminense e agora vão ter que encarar a torcida e ver que a camisa é pesada, uma coisa é jogar sem presença de público, outra coisa é jogar com a presença do público, principalmente 400 do Fluminense tem pavio curto e paciência mínima, completamente diferente, é isso aí, não tem como agora se esconder atrás de rede social, desativar os comentários do Instagram, não assistir programas esportivos, não assistir os influencers, os donos de canais reclamarem da atuação do clube, das substituições do Marcão, não tem como, agora todo jogo vai ser assim, a exigência vai ser maior, a pressão maior ainda e eu não sei se isso vai ser muito legal para o Fluminense não, não sei se o time está preparado para toda essa pressão, no começo vai ser um choque, principalmente para os que chegaram faz pouco tempo e não conhecem a torcida do Fluminense, também vai ser para os garotos, mas é uma realidade que tem que ser encarada, uma encarada de frente e não tem como desassociar, uma hora esse encontro iria acontecer, não existe futebol sem a presença da torcida, não existe jogo de futebol sem o torcedor na arquibancada, então uma hora isso ia acontecer, uma hora o torcedor ia voltar, porque ele faz parte, o torcedor faz parte do espetáculo e essa realidade vai ser bem pesada para o presidente do clube e para quem administra o comando da equipe dentro do campo. Agora o véu se rasgou, o rei está nu, está todo mundo à mostra, o espetáculo está completo, para o bem e para o mal, para o bem quando a vitória vem e para o mal quando a vitória não vem, como foi no caso do jogo contra o Fortaleza. aí amigo, é todo jogo, xingamento e problema. Então é isso aí, o que é necessário, puder dar um conselho ao presidente do Fluminense, já que o torcedor chegou, já que o torcedor está presente, aquele que pagou o ingresso, aquele que colocou um cotonete no nariz, fez os testes, ficou quatro, cinco horas no shopping ou nas laranjeiras para pegar o seu ingresso, para assistir o jogo, olha que essa via cruzes, né, que a torcida do Fluminense enfrentou para estar presente no Maracanã, o presidente do clube, Mário Bittencourt, vai precisar fazer de tudo para agradar esse torcedor. Porque, meu amigo, a eleição vem aí, a pressão só vai aumentar, principalmente no próximo ano, não tem como mais se esconder atrás da tela do celular, atrás da tela do computador, vai ter que encarar o torcedor todo jogo, vai ter que encarar a vaia, o xingamento, não tem para onde correr, se frequentar o estádio e o time jogar mal, aí isso vai acontecer. E o que é necessário, principalmente para o presidente do clube, para o técnico e seus auxiliares, é fazer com que a vida deles, nos dias de jogos, seja o mais tranquilo possível, com menos xingamento, com menos estresse, com menos confronto com o torcedor, o torcedor precisa ser bem tratado, não passar o que ele passou para assistir esse jogo, como é que é trefe, que eles assistiram contra o Fortaleza. É muito para o torcedor, é muito sofrimento, é muita burocracia para pouco futebol. Aí, amigo, já tem esse estresse todo, aí tu vai para o estádio e tu encontra aquele, como diz o Vilela, aquele cenário devastador dentro de campo, aí é muito. Aí, exigido esse torcedor, que passou por toda essa via cruz, que ele tenha paciência, acho que é pedir demais. Acho que o presidente, o Mário, o Anjone, o Marcão, precisam facilitar a vida do torcedor. Então é isso aí, rapaziada. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, indica o canal aí para a rapaziada, vai ajudar bastante, principalmente o like. Valeu, um abração e vamos juntos. Estou indo nessa. Flui! Valeu, um abração e vamos juntos. Valeu, um abraço e vamos juntos. Aliás, eu. Vamos juntos. Amém.